Olá, seja bem-vindo ao nosso programa O Poder da Cura Divina. Eu sou o apóstolo Ivan Iviere e nós vamos aprender hoje sobre o poder que Deus tem para curar as nossas vidas. Nós estamos numa série de episódios tentando entender o porquê algumas pessoas não são curadas. Nós temos 11 explicações, nós vamos à segunda explicação. A segunda explicação é porque deixam a dúvida entrar em seus corações. A dúvida é totalmente ao contrário da fé. Ou nós acreditamos ou nós duvidamos. Não tem como acreditar e duvidar ao mesmo tempo. Vamos a um texto bíblico? Marcos 11, versículo de número 23. Está escrito assim, Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, herde-te e lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Olha que coisa interessante. Jesus explicando o que nós temos que dizer ao monte. O que é o monte aqui? Pode ser as doenças. Nós dizemos as doenças, vai embora do meu corpo ou do corpo de alguém em nome de Jesus. E não duvidarmos no coração, assim acontecerá. Porque tem muita gente que até dá ordem. E fala, vai embora em nome de Jesus, não te aceito no meu corpo. Mas depois fica pensando, mas será que vai embora mesmo? Será que eu estou curado mesmo? Olha, a gente tem que confiar no que está escrito. Jesus fala que se nós fizermos essa oração e dermos uma ordem ao mal, ela vai embora e você tem que acreditar mesmo. Agora, se deixar a dúvida entrar, Tiago já diz que quem duvida não alcança nada de Deus. Vejo muita gente duvidando. Mas por que as pessoas duvidam? Primeiro, porque acham que Jesus é mentiroso. Porque se Jesus fala que ele tem que cumprir. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Como diz números 23, 19, nós temos que acreditar na promessa. O homem mente, o político mente, nosso pai mente, marido, esposa, filho. Mas Deus não. Deus não mente. E se ele diz que ele levou as doenças, ele levou. Então, se tiver alguma coisa de errado com a doença que não quer sair do meu corpo, essa coisa está de errado com a minha fé, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de orar, com o meu jeito de agir. E não com Deus. Então, nós temos que dizer ao mal. Vai embora desse corpo. E por que as pessoas também duvidam, além de achar Deus mentiroso? Duvidam porque ficam olhando o sintoma. Ah, eu mandei essa dor de cabeça embora, mas até agora ela não foi. Então, eu não estou curado. Nós não sabemos se estamos curados quando o sintoma vai embora na hora. Não. Nós sabemos que estamos curados pelo poder da palavra. A palavra de Deus diz, é fiel. A palavra de Deus diz que eu estou curado, eu estou curado. Não é assim quando nós estamos com uma dor de cabeça e tomamos um analgésico, tomamos uma novalgina. Quando a gente toma, a gente tem certeza que a febre ou a dor de cabeça vai embora, mas não vai na mesma hora. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, eu espero em cinco minutos ou um pouco mais para sumir. Mas quando eu tomo o remédio, eu já tranquilizo. Então, pronto, vai sumir. Isso é fé. Mas é fé no remédio. E Deus está falando para você ter fé nele. Quando nós fazemos a oração e mandamos o mal embora, acredite que aquele mal foi embora. Pode sair agora, a dor, pode sair daqui a pouco, mas vai sair. Porque a cura acontece instantânea e gradativamente. A cura não é sempre instantânea. Eu vejo homens de Deus orando as pessoas e dizendo assim, vai embora toda a dor de coluna. Aí quando acaba de orar, perguntam a uma pessoa, e aí, sumiu a dor? E a pessoa diz, não, não sumiu não, ainda estou sentindo aqui. Aí ele ora de novo. Daqui a pouco ele pergunta de novo. E aí, agora, sumiu a dor? E a pessoa diz, não, e continua ainda com a dor. Aí fica naquele ciclo. Não tem nada a ver. A dor pode não sumir na hora. Quer ver um texto? Quer ver uma história? Dos dez leprosos? Os dez leprosos pediram a cura para Jesus e Jesus disse para eles, pode ir. E eles viraram as costas e continuaram leprosos por algum tempo. Eles foram andando e a lepra no corpo deles ainda. Mas eles acreditaram naquela palavra, eles não duvidaram. Eles não ficaram olhando no corpo deles se a lepra estava ali ainda. Não. Eles foram andando. E no meio do caminho, a bíblia diz que a lepra foi desaparecendo do corpo deles. É isso que vai acontecer com você agora. Tome posse da sua cura agora. Receba a tua cura agora. Pega ela. Pega ela. Porque você vai ser curado. Pode ser agora. Pode ser cinco minutos. Pode ser amanhã de manhã. Mas a cura é um direito seu. Conquistado na crume do calvário. Eu estava orando com uma membra nossa e ela tinha um caroço aqui atrás do pescoço. E ela falou, pastor ora por mim porque esse caroço não some. Já orei de muita maneira, já fiz campanha e nada. E eu peguei e falei assim, eu amaldiçoo esse caroço em nome de Jesus. E ela disse, eu falei, você acredita? Ela disse, não acredito. Então vai para casa. Não fica procurando um caroço agora. Porque o caroço permaneceu quando eu orei. Mas ela foi embora. Quando ela foi embora, passou um dia ou dois, ela me mandou um e-mail. E falou assim, pastor, não é que foi murchando no dia até sumir? Daqui dois dias eu não tenho mais nada. Sumiu no meu pescoço. Foi assim, louvado seja Deus. E é assim, irmãos. É acreditar como que Deus vai operar. O tempo que Deus vai operar. Não importa. O que importa para a gente é a nossa fé. Então por que algumas pessoas não são curadas? Segunda explicação. Porque deixam a dúvida entrar nos seus corações. E está muito claro o texto. Se eu disser para um monte, parte daqui para colar. E não duvidar em meu coração. Não pode ter dúvida. A dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus. Você sabia? Eu não tenho direito de duvidar de Deus. Eu não tenho direito. Ele me deu alguma forma, alguma explicação para que eu duvidasse dele. Deus nunca falhou. Deus nunca errou. Então, mas crê que se fará o que diz, lê será feito. Você tem que dizer. Você diz. Eu estou curado em nome de Jesus. Essa doença não vai ficar no meu corpo mais. Eu não aceito esse espírito de enfermidade na minha vida. E aquilo que você disser, segundo o texto, vai acontecer. Deus não pode mentir. Faça a prova do Senhor hoje mesmo. Faça a prova. Ore agora comigo. Ore. Tome posse agora da vitória. Tome posse dessa palavra. Fé é isso. Não precisa ficar às vezes subindo um monte todo dia. Fazendo campanha. Se Deus tocar para fazer isso, faça. Mas você precisa tomar posse da cura hoje. Receba a tua cura agora. Receba o teu milagre agora. Porque Jesus Cristo ainda está vivo fazendo um milagre no nosso bem. Este foi mais um programa nosso. Poder da cura divina. Você pode entrar no nosso site. www.comagre.tv E assistir outros episódios. E ser também abençoado pela palavra do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.